Brasil Não checo ele aqui não? Não checo ele lá, não checo ele lá Não checo ele lá, não checo ele lá Não checo ele lá, não checo ele lá Não checo ele lá Não checo ele lá Seu dia vai ganhar Sua hora vai chegar Vamos salve salve na ação Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Jornal do Canal Cruzeiro A gente vai trazer aqui agora as notícias do Cruzeiro de uma forma diferente Pra você ficar bem antenado e saber o que tá acontecendo aqui no maior e mais popular time de Minas Gerais Todo mundo já sabe né Esse é o sexta edição né Sexta Faz o seis aí na terra do Mineirão Não faz não mano, isso é uma porra, não faz o negócio do Mineirão não Não faz esse negócio do Mineirão lá, com o Zé perdendo, o cara aparece assim fazendo o seis no Mineirão Não, não faz Pau quebrando Pau quebrando, olha os caras É isso aí pessoal, a gente vai trazer então aqui agora as principais notícias do Cruzeiro nesta semana Projeto XERIA, Luxemburgo já chega e apontando pra cima Eu gostei do Minitachão aí tá certo, mas não foi tão boa não tá certo Eu acho que a Minitachão é melhor, porque tem o Shostage lá e o Kanjira Você fala umas palavras que tem dois gestos e é melhor pra você falar, entendeu Por exemplo, eu não gosto de desafio, tem o S-Short, eu gosto de possibilidade com dois gestos Você acha mesmo que pode mudar alguma coisa o Luxo? Mas o mais importante da parte do Luxemburgo é a questão que ele fala que é o futebol tem que ser investido em primeiro lugar Se você não investir aqui dentro do futebol, não adianta que não consiga, as outras áreas tem que ficar esquecida nesse momento Nós temos que privilegiar futebol Se você não investir no futebol, você vai ter problema em todas as outras áreas A gente falou isso por várias vezes aqui já no jornal, no canal Cruzeiro E é isso, o Luxemburgo chegou com essa proposta Agora a grande questão é A teoria tá perfeita Tá linda Quero Maravilha Discurso bonito Messi abandona o Barcelona em busca de novo projeto Projeto? Você falou projeto? Não pode falar projeto comigo, meu irmão Cruzeiro postou nas redes sociais a respeito do Messi, né? Tava na toca, usando aquela imagem lá da época da Copa Muito legal, nem sei se foi da Copa ou não, né? Foi na época da Copa Mas o Messi passou pelo Cruzeiro E é legal, bacana Passou pelo Cruzeiro, parece que passou mesmo Ele passou só nem na toca Passou na toca Mas aqui, sério, o Messi no Cruzeiro, não sei se seria uma boa, né? Pô, o cara é mais do que o time no momento, né? É complicado Cruzeiro tá desvalorizado no mercado O Messi só assim, tá valendo mais que o Cruzeiro Só não vale mais Do que? Do que as dívidas do Atlético Mineiro Cruzeiro informa que Zé Eduardo está liberado para a volta das atividades Coração tá em dia, então Ó, ó, aqui Isso é bom Bate forte Boa sorte, vai dar tudo certo Amém Certo, tem um teste, né? Amém Mas é porque pela emoção que o Cruzeiro tá passando dentro de campo Esse teste, eles não passam no treinamento, entendeu? É isso que é meu medo aí Vamos, Guilherme, coração guerreiro É o teste de tomar um gol aos dois novos de jogo Não tem esse teste Não tem Exatamente O time tá ganhando uma Zé do Nato com três gols Tomar virada Cinco expulsos Qualquer Não tem um teste Esse é o teste Esse que é o teste Exatamente Não fizeram esse teste com o Zé do Nato Fica a dica, Departamento Médio Grupo de empresários notificam o Cruzeiro e cobra 330 milhões referente à multa de Dezembro A mentira é que você trouxe uma notícia ruim depois de uma bola Você tá parecendo uma imprensa mineira Que é isso, hein? Que intimidade é essa, hein, papai? A gente acaba uma notícia boa que o Zé do Nato Tá aí Que o Lúcio tá chegando aí Que não sei mais o que nós já falamos aqui atrás Aí você chega agora e a notícia ruim Mas isso não é novidade Coincidência? Então tem que falar uma coisa pro Dedé O quê? Pega a fichinha e vai pro final da fila Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Ayrton chega no Ceará Após ser emprestado pelo Cruzeiro ao clube de Fortaleza É Fortaleza, né? Mentira Não Essa versão notícia é fake Isso aí é fake Você tá aqui? Como é que você vê pro Ceará? Não, eu tenho que repetir porque inclusive eu falei em Fortaleza Mas Fortaleza não é Ceará? Fortaleza? É no Ceará Meu Deus Fortaleza é capital do Ceará, pô Ceará é um estado Mas o Ceará fica aonde? Na Fortaleza Eu tô falando o clube do Ceará Não, o clube do Ceará fica em Fortaleza Fica em Ceará Que Fortaleza é capital do Ceará, ô caralho Mas Rio de Janeiro é Rio de Janeiro Mas o que as pessoas não sabem é que o Jornal Cruzeiro Tivemos acesso exclusivo à imagem do Ayrton chegando no Ceará E aí, Ceará, tudo bom? Ô, seja bem-vindo ao Ceará Que você esteja muito feliz aqui, viu? No vozão Você que é o vozão? Sim, o Ceará, ué Eu que contratei você Ah, beleza Seja bem-vindo Bom demais Família, tá boa? Tá boa Então tá bem Que você continue fazendo aquele futebol lindo Não Não? Deixa Ah, o que é isso? Você tava gravando um vídeo de desafio com o Ceará Que vamos Já, fi, eu falei a palavra de já Desafio, voltamos ao desafio Eu falei a palavra de já Presta atenção no desafio aqui Você tá fazendo o desafio com o Ceará Você fez o desafio com o Ceará lá Nós, eu e o Ceará Eu e o Ceará A gente fez o desafio Vai ter no canal Cruzeiro em breve, tá certo? Não é isso? Você fez com o Léo, o jagueiro Exatamente É, filha puta, mandaram ele embora aí pra estar jogando agora aqui, ó É, pra jogar comigo, tá certo? Não vai jogar Eu vou pedir de volta, tá certo? Agora tá o seguinte O desafio com o Ceará em breve no canal Já faz divulgação aí, meu Vai, vai, tá em breve Porque o gestão do jornal é grande, tá certo? E depois, o Ceará, que sabe quem o Ceará jogou? Chegou com quem? Chastage Candira Aí, porra, aí é foda, hein, meu irmão Aí é foda, meu irmão Mais uma matéria especial do jornal Cruzeiro Nós tivemos acesso à primeira conversa do técnico Luxemburgo com o elenco Caralho, vagou mais de um áudio aí, meu gê? Mais um áudio vazou Tá vagando em áudio geral, hein, meu irmão Mas essa conversa foi importante Quem é que tá trabalhando com o gê? Tá vagando essas porra aí, meu irmão É, a tia da cantina Ah, a tia cantina A tia cantina? A tia cantina? A tia cantina? A tia tia cantina Então roda pra vocês aí a conversa de Luxemburgo com o elenco Essa aí é foda, velho Essa é exclusividade aqui no canal Você não encontra em nenhum lugar Opa, quem é que tá aí? Tá cheia? É o Fábio Ô, Fábio Beleza, meu irmão? Tudo bom, professor? Quanto tempo, hein, Fábio? Pô, olha Adeus aí, você tá de volta A graça do Senhor, a gente vai subir Você deu mole, hein, pô 2003 não tava aqui comigo, né, meu irmão? Foi lá Deu mole demais Deixa de tripos coroa comigo Você tá ligado, né? Em 2015 eu tava e não adiantou muita coisa, né? Aí eu nem tava aqui também, não Foi o Tinoco Fui eu não, viu, Fábio? Ô, meu irmão Aqui, ó Você precisa compreender um negócio Você tem que parar aí Esse negócio aí Sabe? Só Deus aí Glória e tal Vai ter uma hora que tu vai ter que falar palavrão, meu irmão Você consegue falar palavrão? Fala um palavrão pra mim aí, Fábio Vai Vamos Que isso, meu irmão? Você tem que falar aí Que porra aí, caralho Meu Deus do céu Aí, ó Tá vendo? Não sai Vai ter que sair, meu irmão Xeribê é cascuda, entendeu? Vai lá, treina Treina aí que você vai entender Que eu tô falando, fechou? Chama o Chobbs lá pra mim Chama lá o Chobbs Chama o Chobbs, ó Fala aí, pessoal Bom demais Que isso, Chobbs? Que vozinha engraxada, hein, meu irmão? Sim Na verdade eu tô cansado disso aqui já Ô, Chobbs, deixa eu te falar uma coisa Esse rostinho bonito Esse olhinho verde aí Cabelinho louro Gostou da barba Isso aí, aqui Isso aqui na série B não dá certo não, meu irmão Você tá achando que vai ser escalado porque é bonito Não vai, não Você vai ter que Vai ter que voltar pro banco Eu vou deixar o senhor no banco Na rodada depois aí, fechou? Você vai brigar com o grupo? Mas eu vou jogar Não, eu não sei se você vai jogar, né, mamão? Tira essa barba aí Talvez você deve ficar feio sem barba, não fica, não? Fico Ah, então arranca a barba lá e isso aí Aí você volta depois, beleza? Coloca um óculos, desculpa Pra ninguém ver esse olho claro seu Aí você ganha a vaga no time titular Pra jogar na série B, tá certo? Beleza, beleza Vou tentar, vou tentar Chama lá pra mim o Machinho O Machinho é aquele que tá com o cabelinho Lourinho, não é isso? Isso, eu gosto desse jogador Chama ele lá pra mim lá Fala, professor Beleza aí, professor? Bom demais? Que isso, Machinho é carioca Eu não sabia também, não É, tamo junto aí Toca aí, Machinho Aí, pô, gostei do cabelinho, hein, garoto? Você viu, é, do negócio da brama lá Do cabelinho, machinho É, pra mojidade Bram mojidade, hein? Gostei, deixa aí Aqui, ó Você tem que ter atitude, hein Mas eu não vou botar o senhor no banco dessa vez, não Vai ter que mostrar pra mim No treinamento que merece jogar Mas pô, ele vai jogar, professor Na moral, deixa eu não jogar Eu não gosto de jogador que bota Cabelinho assim pra aparecer em campo, não Mas aí é malandagem Você tem que mostrar a malandagem no futebol, meu irmão É no futebol Tem futebol pra mim? Você tem futebol pra mim? Ele coloca pra jogar que você vai ver Então, eu quero ver, então, meu irmão Quero ver Na próxima tu vai entrar Essa não, tá? Essa não A próxima Agora, faz o seguinte pra mim Você quer jogar no time titular? Então chama pra mim lá o Marco Antônio Que é o menino Toma o fala aí na rede social Só o Marco Antônio pra mim Poxa, mano E aí, professor, tudo bom? Tá, pô É por isso que não é escalado Já chega com uma vozinha dessa, meu irmão É porque eu vim da base, né E eu não sou pessoa humilde Você tá na base já tem 20 anos já, né, meu irmão Quantos anos você tem? Eu tenho 21 21 anos? É É porque ninguém me dá uma oportunidade, sabe? O Felipão te deu oportunidade? Não, não me deu oportunidade O Conceição te deu? Não, o Conceição... O Neyfranco te deu? Não, eu também não O Mojart O Mojart te deu oportunidade? Não, o Mojart também não E você tá achando que vai ser eu que vou te dar oportunidade, meu irmão? É claro que eu vou, senhor Calma Calma, daqui a pouco eu vou te colocar Só ganhar um corpinho aí, entendeu? Vou malhar, limpo, se for de pouquinho Vai lá, vai lá, malhar lá Tomar um whey protein ali Vai lá, vai lá Falou então, meu irmão Você é safado Você tem que respeitar a minha história Você é moleque Você tem, você Respeita a minha história Eu já cansei de tirar a mulher do seu quarto lá da concentração E eu fui traver aqui da chua, meu irmão Fica esperto Você tá vendo essa estrutura nossa aqui? Olha, olha essa mesa Olha, olha que bonito Olha, olha aqui Olha aí, olha aí Olha a nossa mesa A nossa mesa sai Olha a nossa mesa Agora, olha aí Olha o paninho aqui Olha o paninho aqui Não, eu te voltei, levanta Eu te voltei, vamos lá Agora, olha essa estrutura aqui Você sabe quem mandou isso aqui pra nós aqui? Isso aí, está emprestado, né? É, isso aqui? Quem que mandou? Quem que mandou pra nós? Quem que mandou isso aí pra nós? O pessoal do departamento de marketing do Cruzeiro Que é a camisa coletiva Ela mandou pra gente Pra gente poder utilizar aqui no jornal E esse aqui é o pano que tava na mesa do Luxemburgo? Só que a gente passou A gente usou um ferrinho e passou Porque é um absurdo você usar um pano na coletiva Abarrotado Tem bingo, você tem um pano na coletiva Aí, Cruzeiro, aprende a pachar, tá certo? Aí, aprende a pachar Olha aí, olha aqui, ó Obrigado aí pelo equipamento Vocês mandou pra nós aí, tá certo? Cara do Cruzeiro isso aqui, ó Puta que pariu, viu, meu irmão? É isso aí, galera A gente baixou aqui Porque a câmera ficou um pouco torta, tá certo? Para de ficar imitando o Luxemburgo, mano Você não tá imitando ninguém mais agora Você tá falando rouco É, eu tô com a voz rouca Não sei nem porquê, mano Mas vamos aqui, mano É isso aí, galera A gente encerra mais um Jornal do Canal Cruzeiro Esta foi a sexta edição em homenagem ao Luxemburgo Tá certo? Vamos que vamos Muito obrigado por você ter acompanhado Mais uma vez as notícias Do maior Mais popular time de Minas Gerais Pate essa porra Tá parecendo que a galera do setor roxo Estou a virar Tamo junto Fiquem com Deus A gente volta na semana que vem Quinta-feira Tem outro jornal Valeu, tchau, tchau Tô no telão Ih, porra, fodeu, cara Mas a gente já deu a primeira notícia A gente tinha que comentar ela Porra, do projeto Jariá Caralho, porra Você tem que falar direito comigo, meu irmão Você tá achando que você é quem, porra Tem que chegar pra bater o negócio na mesa Porra, bate o meu pau na mesa, porra Fala direito comigo, rapaz Repete a notícia aí no caralho Vai lá A gente é muito iludido, né? E aí? Qual que era a ideia depois disso? Eu esqueci Era só comentar Primeiro a gente comenta isso Ah, tá, só comentar Era pra comentar isso? É E a gente já fez o seu comentário Imitando o Luxa Já foi depois de ano Ah, então vai, tá certo Vamos lá, Luxa Vamos, Luxa Vamos, porra E agora? Segunda notícia Tá certo? Que bosta Isso vai ficar muito chato no vídeo Vai É, não Vai, chega Agora a primeira frase Para de imitar Aquilo tá bom, não Todo mundo já sabe que tem processo Todo mundo sabe que tem processo Mas os caras têm que fazer a matéria Que esse jogador Que esse treinador Tá procurando a justiça A gente já sabe Para de ficar falando isso Prensa Para Ninguém quer saber mais Ninguém Na redação deve falar Ou tem alguma coisa errada Que é muita notícia boa do Cruzeiro Procura alguma coisa aí Pra gente noticiar O Luxemburgo vai cantar Uma mujiquinha pra você Porque eu lembrei Você falou de fila Eu lembrei da mujiquinha Tá certo? É, vai O que? Vai, vai pro final da fila Sabe por quê? Vai, faz já fila E vem uma de cada vez Vai, faz já fila E vem uma de cada vez Vem, vem, vem Tchutchuca Tchutchuca é bom, velho Tchutchuca é bom Tchutchuca é bom Do nada Do nada É uma bosta Não, faz já fila Vai, faz já fila